Eu sou pobre, 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 pobre de marré Mas sou rico, 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 rico de mulher Eu sou pobre, pobre, pobre de marré de fi Eu sou M.C. Claudinho Sou Bucheche, estou aqui Ressuscita São Gonçalo Liberta DJ Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar A curtição do funk, cada vez melhor A massa se reúne em um motivo só Dançar a dança do canguru e da cabeça E dançar a dança da bundinha, não se esqueça Salgueiro força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma, na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bailes que curtir é uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fonte de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro nem a prata faz um homem mais feliz Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse trem fantasma eu vou me acabar E cada momento nesse dia eu lembrarei Toda importância eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida com a razão de ser Zoar na moral, deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver a animação Trazendo a alegria de viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Um homem consciente age sempre na moral Uma mina do lado, num clima divinal É hora do funkeiro demonstrar o seu valor Anunciar ao mundo a nobreza do amor As galera irão se unir diante do prazer Solte essa riqueza que existe em você A massa acha a responsa quando encontra um negão Zoando, rebolando, suado no salão Nesse exato momento eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz como iluminação Menina me envolve com o teu febre o olhar Balança o teu corpinho no salão que eu vou passar Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bola Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Boaçu, Boa Vista e Angufru Viana e Madama, Paiva Trovão Azul Martins, Catarina, Jaqueia Senal Cruzeiro, pecado, caçador central Responsa do outro lado que provocam ecrosão Irmão lá da mineira, Salgueiro é sangue bom Galeras que agitam com união Massa, funkeira, arrebentação Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bola Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bola Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Olá O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar 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 O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar